Agora nós estamos procurando tirando as suas dúvidas, o cirurgião plástico Dr. Saulo responde a seguinte pergunta. Quero fazer maquiagem definitiva no contorno dos olhos, pigmentação, mas no ano que vem pretendo fazer plástica nas pálpebras. Tem problema? Vou perder o pigmento? Bom dia Dr. Saulo! Tirando suas dúvidas, oferecimento Clínica Sampo, cirurgia plástica e odontologia estética, Clínica Vitalmed, cirurgia de cabeça e pescoço, estética avançada e traumatologia, Total Vida Policlínica, quem cuida da saúde vive o melhor da vida, previna-se, e Visário Hospital de Olhos, sua visão levada a sério. Bom dia Maíta, agradeço por mais esse convite e tentando esclarecer a dúvida da telespectadora. O ideal seria que as novas posições das estruturas anatômicas da face já estivessem na sua posição definitiva. Então, se o paciente for fazer uma maquiagem definitiva, o ideal seria que ele reposicionasse primeiro as estruturas da face, com a cirurgia da pálpebra, por exemplo, ou pelo reposicionamento das sobrancelhas e depois fizesse a maquiagem. Porém, se já feita a maquiagem, se a maquiagem estiver segundo as localizações apropriadas, certo? No caso da pálpebra inferior, ela sendo feita bem próximo à borda ciliar, porque as incisões da pálpebra inferior, elas são feitas periciliar. Então, se for feito bem próximo à borda ciliar, não vai causar dano nenhum ao pigmento. E no caso da pálpebra superior, ela tendo também o posicionamento do pigmento na própria sobrancelha, também nós vamos acrescentar essa cicatriz no suco suprapalpebral. Então, na verdade, o suprapalpebral, ele vai passar bem distante a essa área onde vai ser colocada o pigmento da sobrancelha. Então, ela não vai ter problema nenhum se o posicionamento dessa pigmentação estiver em locais anatômicos corretos, certo? Acho que deu para ter uma ideia aí e agradeço por mais esse convite. Obrigada, doutor Saulo. Beijo para você, que você também é pai. Parabéns pelo dia dos pais. E agora, o doutor Cláudio responde o que é glaucoma. A gente escuta muito falar sobre glaucoma, né? Ele vai explicar para a gente o que é e quais os tipos de tratamento. Bom dia, doutor Cláudio. Bom dia, Maíta. Hoje nós vamos falar sobre glaucoma. Essa é a pergunta do dia. Glaucoma significa o quê? É conhecida como a doença da pressão intraocular? Sim, mas não é bem isso. Glaucoma é uma doença do nervo óptico acompanhada ou não de pressão alta intraocular. Porque nós temos pacientes que têm uma doença no nervo óptico, só que a pressão é normal. É o glaucoma de pressão normal. Mas a grande maioria nós temos pressão alta, acima da média. Então, é um glaucoma de pressão alta. Ou seja, o nervo do paciente já está danificado. Já é um nervo doente, não é um nervo bom. Então, consequentemente, quando a pressão aumenta dentro do olho, ele vai destruindo esse nervo cada vez mais até levar à cegueira. Então, glaucoma não tem cura. Existe uma prevenção. Qual é a prevenção? Reduzir a pressão para que não danifique o nervo. Só que o nervo continua doente. Todos perguntam, doutor, qual é a pressão normal? De 10 até 20 é normal. Normal para quem? Para quem não tem glaucoma. Quem tem glaucoma, nós temos que descobrir qual é a pressão alvo para ele, a melhor pressão para ele, para que não atinja o nervo óptico. Talvez um paciente com 18 que não tem glaucoma viva normal. Mas um paciente com glaucoma não vive com 18. Tem que viver com 10, ou com 8, ou com 12, ou com 11. Então, o médico vai descobrir qual é a pressão alvo e tentar deixar a pressão sempre um pouco mais abaixo daquela pressão. E como se faz isso? Com avaliação e exames. Não adianta tratar glaucoma só verificando a pressão. Fazer o exame oftalmológico, verificando a acuidade visual do paciente com e sem correção. Fazer a campimetria, que é um exame importante. O OCT de nervo óptico, uma tomografia do nervo óptico. A paquimetria e todos os outros exames. Então, se faz uma consulta, verifica uma alteração do nervo, verifica-se a pressão, faz os exames complementares e começa a prevenir, a tratar, entre aspas, esse glaucoma. Então, medicações usadas direto no olho. Tem medicações via oral e tem as cirurgias. Quais cirurgias? A cirurgia da trabeclectomia, que é uma cirurgia mais definitiva. A cirurgia que você coloca um tubo, que é em casos mais avançados. E agora tem o laser de glaucoma, que é o laser transescleral. Esse laser transescleral é uma técnica mais nova, que pelos estudos vem diminuindo e reduzindo a pressão intraocular do paciente, dando excelentes resultados. Convido você, Maíta, para vir conhecer esse laser aqui também. Vamos um dia fazer um programa e mostrar para os pacientes o que tem de mais novo do glaucoma. Mas o mais importante é, a partir dos 35, 40 anos, fazer consultas periódicas. E quem tem glaucoma na família? Irmãos, filhos, netos, sobrinhos? Todos têm chance também de ter glaucoma. Então deve-se verificar a pressão e fazer exame oftalmológico todos os anos. Como eu sempre falo, o médico oftalmologista é o único que consegue tratar da sua saúde ocular. Mais uma vez, obrigado, bom dia e até a próxima. Obrigada, Dr. Cláudio. Um grande abraço para você e feliz Dia dos Pais.